Bem pessoal, aqui a gente tem um láser, tá? Eu vou estar mostrando a configuração para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu vou tirar a fonte, testar ele na bateria, colocar um DVD e lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, tá? Uma vez todos os aparelhos são usados e vendidos com a bateria funcionando, tá? Então vamos lá para a configuração dele, o DVD já abriu, mas vamos lá. Aqui a gente tem um Corel i5, tá? Segunda geração, 2.5, tá? 4GB de memória, tá? Todos os drives estão instalados. Aqui, ó, tem 4 núcleos. Aqui o HD de 500, tá? Com gravador de DVD, tá? Ele tem, vamos aqui para a câmera, tá? Ele tem câmera embutida, aqui. Tá? E vamos passar por fim, por fim. Ó. Bem rápido mesmo. Ó. Ó, vamos passar. Próximo hook. Tá, o visual dele, o aparelho está bem conservado, tá? Aqui a parte de fora dele. Tá? Aqui a gente tem o DVD, USB. Aqui leitor de cartão de memória, fone de ouvido. E aqui a gente tem mais um USB. Tá? É... HDMI, rede, IVGA, tá? Eu vou deixar a descrição do produto. Tá aqui, ó. O produto 2011. Tá? Eu vou deixar a configuração, tudo o valor. Qualquer coisa é só entrar em contato. Obrigado por enquanto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.